Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, o vídeo de hoje vai ser uma colaboração com a Kay, 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 Bruninha, a SMR, eu espero que vocês gostem. Olá, hoje eu colabio com ela e eu espero que vocês gostem com esse relaxamento. E tem ação, vamos te pincel, só que pincel não dá aqui. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Eu espero que vocês tenham gostado, por favor, deixe muito like, se inscreva no canal da Kay, Bruninha aqui. E é isso Muito obrigada Por aceitar a collab Beijo, tchau 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 Tchau